Luz da lua sempre antenado com a moda que acontece no mundo todo. E fora isso, a qualidade. Todos os produtos aqui são 100% couro, com acabamento fantástico. Mesmo o verniz, ele é em couro. Bom, hoje eu vou falar de Mocassim, que é um clássico e que vem forte agora na coleção outono e inverno. E também vou falar do Lofer e te mostrar qual é a diferença de um em outro. O Mocassim, quero mostrar pra vocês, ele é mais arredondado, um pouquinho mais esportivo, tá? E o Lofer, ele já é mais clássico. Eu quero começar pelo Mocassim, tá? O Mocassim é uma tendência, o verniz também é. Então, ele é uma peça bem na moda, né? Que dá pra você fazer vários looks, tá? Esse já é mais clássico, mais delicado. Você vê que tem um saltinho bem bacana, as ferragens. Lembrando que 100% couro, esse tá super modernão, estiloso, tem um pouco de brilho. Ele veste muito bem, sem falar no conforto. E esse aqui, com a logomarca, né? Também, ele é muito leve, vocês não têm noção. Sabe aquele calçado gostoso pra você usar o dia inteiro e nem sentir? Então, agora vamos pro Lofer, tá? O Lofer, como eu disse, ele é mais comprido, mais clássico, pra você fazer aí uma combinação. Essa peça tá linda, aí você vê os detalhes da ferragem no salto, olha a frente dele, couro macio, super confortável. Esse também, olha, nesse tom, que é super, super elegante, né? Eu acho esse tom, fica tão bonito, ele acaba sendo um pouco neutro, na hora que você vai montar o look. Esse modelo também, que muda a ferragem e o pressponto. E esse aqui, olha, esse aqui, vocês não têm noção. Muito confortável, articulado, couro, fofinho dentro. E aí tem o detalhe da ferragem. Ele é lindo, e olha só, ele é bem baixinho, bem confortável. Pra você que gosta de ter uma peça bonita e confortável, aqui você vai encontrar. Então, hoje a gente falou dos loafers e falou também do mocassim, que é uma tendência bacana agora pra outono e inverno. Dá pra fazer altos looks com meia, sem meia, quer colocar com saia, com calça. De repente, os ternos, que estão se usando muito, você usa, fica super elegante. Então, tá aí uma super dica pra você, que gosta de bolsas e calçados de qualidade, que tem um conceito sofisticado. A Luz da Lua tá aqui te esperando.